Benfiquistas, estamos novamente para acompanhar as mais recentes novidades do nosso glorioso clube. Se vocês querem continuar por dentro de todas as informações sobre o querido Benfica, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o vosso like. Juntos, vamos manter o espírito encarnado forte, vibrante e sempre em alta. Hoje, temos um tema bastante interessante para discutir. Vamos falar de um jovem jogador que tem estado em evidência e que já foi associado ao Benfica, Gustavo Sá. Este talentoso médio, que chamou a atenção das águias durante o último mercado de transferências, volta a ser destaque e pode, mais uma vez, entrar nos planos do clube. Gustavo Sá, com apenas 19 anos, é um jogador formado nas categorias de base do Famalicão e tem sido uma revelação no futebol português. Fazendo com que vários clubes fiquem atentos às suas movimentações. Vale lembrar que, devido ao grande interesse demonstrado por Gustavo Sá, Miguel Ribeiro, presidente da Sá do Famalicão, fez questão de comentar sobre o futuro do jovem atleta. Segundo Ribeiro, o jogador, que foi visto como um possível substituto para João Neves, só deixará o Famalicão se algum clube estiver disposto a pagar a cláusula de rescisão. Gustavo Sá tem uma cláusula de 50 milhões de euros. Se algum clube pagar essa quantia, ele sairá, sem dúvida. Queremos que ele tenha uma carreira de sucesso, pois será a operação mais importante da história do clube, declarou o dirigente. Com tanto potencial, não é surpreendente que Gustavo Sá esteja chamando a atenção de grandes clubes, e a questão que fica é, será que veremos este jovem talento vestir a camisola do Benfica em breve? A expectativa é grande, e o mercado de transferências pode trazer novidades a qualquer momento. Benfiquistas, vamos continuar acompanhando de perto o desenrolar dessa história. E não se esqueçam, se querem ficar por dentro de todas as notícias e remores sobre o nosso glorioso, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem as notificações. Viva o Benfica!